Onde é que é que é a hora? Que do sono empiezar Move na cabeça E saco de churro Maraça que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Quero ver mexer com tudo Maraça que é uma loucura Maraça que é uma loucura Maraça que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra quebrar Cultura, vamos dançar O futuro, oi, oi, oi Seja um amor, não vai Ame balançar O futuro, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Sexto. Sexto.